Bora que bora então galera Negócio de 2.62 aqui chovendo Uma garazinha fininha Liso, ali pra trás já tinha uma carreira no meio do mato Tá bom, só de boa aqui ó 60 por hora Desfilando, cuidando da média É triste a realidade, mas é a realidade né cara Não adianta eu passar pra vocês coisa que não existe Né Que é a realidade Desde sexta ali no Seasa vazio Liga pra um, liga pra outro, nada de carga né O que apareceu, pra não dizer que nada de carga O que apareceu é coisa assim que Não daria o óleo ao pedágio E eu não vou interar dinheiro do meu bolso Pra levar carga pros outros não né Então eu achei melhor botar de 60, 80 por hora Ir desfilando vazio Pro Goiás de volta né Cristalina Pra ver se carregamos Já devia ter ido já na sexta né Fiquei me enrolando né Tentando Que a gente Tem que tentar né Mas a realidade é essa Não tem carga nesse lugar Quando parece alguma coisa Quer dizer, tem Porto Alegre, Curitiba Uns fretes ali pra quem quer ir embora né Mas eu no momento eu preciso é ganhar dinheiro Pagar as contas né Então A solução é erguer o eixo E ir devagar aqui Tá bom galera Vamos ver se amanhã estamos por lá Deus abençoar Vai ter uma carguinha pra nós Uma carguinha boa Pra tirar o atraso de 4 dias parado Desde sexta Hoje é segunda-feira Esperei agora até a tarde E desistir da espera Vamos correr atrás do serviço né Que as vezes fala assim Ah mas gasta dinheiro vazio Gasta Mas muitas vezes a gente tem que perder Pra começar a ganhar Olha os homens A gente tem que perder pra começar a ganhar né Não é só ganhar Se Deus quiser Já recupera né Caminhão parado não dá dinheiro Caminhão vazio também não dá dinheiro Mas temos que correr atrás do progresso Atrás do pão nosso cadadinho Amanhã devagarota Olha Cheguei na linha do trem Não é não Chuvem em dia não tem o que fazer Perdi já todo o pretinho Mas nós não temos preguiça Amanhã nós lavo as rodas de volta Passa o pretinho E o importante é trabalhar Quando há tempo nós limpa Deixa bonitinho Mas Primeiramente é o trabalho Bora que bora Aí o lucro galera Da 262 Rodovia BR 262 Meu tá feia a pista Aparece uma trinca ali É um pneu deslocado O meu eixo O meu eixo Meu eixo Já tive que fazer mais uns pipoco E olha a sorda do macanudo Aqui ó É concessionário Aqui de carreta galera É chefe Chefe não é liberato né Como é que é o nome do sordador É o Leandro? Fernando Ó esse nosso amigo Calango Ó esse aqui galera Esse é o pioneiro Aqui da Do Cristalino Os puxadores de batata Deixa eu virar aqui Pera aí Daí galera Fui montar o pneuzinho Lá Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Você vê como o cara Arrisca ó O pneuzinho tava rodando Na dianteira ainda Hoje que eu lembrei de tirar Aí encontramos com o Calango Quem não conhece Olha galera Galera que vem aqui no Cristalino Quem não conhece o Calango? Marajó City é o Poco do momento A gente diz Cristalino galera Mas aqui é o Marajó Alphaville Calango é o fundador aqui Da Do Marajó Um dos primeiros batateiros Aqui da região galera Tem gente que diz Ah eu faz tantos anos Faz tantos anos que vou lá Se o cara vem faz anos Conhece o Calango Calango agora Tá mais na moita Mais de boa aqui Uma trezinha tá lá fora Só pra trabalhar na osa Puxando cenourinha Uma batatinha Tá certo Nosso amigo Calango Fernando tá aqui ó Colega nosso aqui Torneador 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 do Alphaville Fernando Galera fazer um servicinho aqui ó O homem é 10 cara Dê uma olhada na sola dele aqui ó Olha Olha a sola do vivente ó Nunca mais que quebra né O homem é bom É bom Faz tudo a serviçada aqui Pra galera das fazendas Dos trator Olha o tornão dele ó Outro tubarão aí Como é que é o nome do tubarão aqui? Lorivan 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 aqui do Marajó também né Calma aí Calma aí Coricaceta Coricaceta E outro tubarão que puxa da roça né Galera que puxa da roça Traz a batatinha pra lavar Pra nós botar corrente Galera imensa aí Tá bom galera Eu vou que vou ali Agora vamos Botar na máquina A ver se enxerga o caixote Beleza? Mais tarde eu vou mostrar a máquina Lá pra vocês Aí ó galera Caminhonada Aqui no poço Sobral Lotou de caminhão E nós rodado ó Rodado ainda Não deu certo Carga hoje Fiquemos aqui ó Companheirado Ategão Diamante negro Tá que é só barro Daquela 262 Arrumei os eixos Trincado O nosso amigo Filipinho Do GBM Vou mostrar o caminhãozão Do homem Ele é top Deixa eu virar essa câmera aqui Mas ele não vai pegar nada Aí ó Ligaram até uma luz Agora ficou bom Deixar o carro funcionando Dá pra nós fazer o vídeo Galera Tá bom Já ajeitei as coisinhas Que eu falei pra vocês Tava arrumando Colando a bolsa Aqui Deixei colando Aqui ó Ah eu fiquei a tarde Ó como tava Sabe né Murissoqueiro Colei aqui ó Ó a saída da bolsa Murissoqueiro né Eu tinha que ter filmado Também né É que eu me empolgo Mexer com essas coisas Eu esqueço do telefone Esqueço Mensagem Manda Eu nem respondo Ó Ó A mão do Do Murissoqueiro Tá bom galera Olha só O dia nós chega lá Daí nós vamos andar Com as mãos limpinhas Ó Não vai ter os dedos Tudo Tudo preto De marreta E talhadeira Ó GBN GBN O que será que é Esse 105 É a unidade Esse 105 Unidade 105 Felipim R400 Galera Ó No Cider Verdureiro Os verdureiro Os verdureiro O século 21 Agora é Cider Dá uma olhada Ó Carretinha 2x No Cider Ó Tá no naipe GBN Tudo brilhantinho Tudo certinho Aí é bonito né Felipim Felipim né Felipim ou Felipinho 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 Você ainda que vai passar Ó Então galera Já se ajeitando aqui Dispensei uma carga Pra carregar pra Fortaleza Junto contigo Amanhã vamos se botar Nós dois Pra Fortaleza O que você acha Que vai prestar Só que olha A calibre Da viatura do homem Eu não sei não Cara É o horário As duas cargas Eu falei pra ele Eu já vou ir na frente Porque daí depois Não vai me esperar Ó Ó Ah tá invertido ó 450 Eu não vou falar pra vocês Que tá meio misturadinho Ali Diz que Né Deu uma temperada No pistão Será que vai dar galera? Olha galera Esse atego aqui ó Deixa nos comentários Não era daquele Piazão lá Do Curitiba Lá que Que era o youtuber Também Eu não sei o nome dele Tem um costeleito Vermelho agora Eu acho que é Tá aqui ó Não sei de quem Que tá agora Fretedo Viu Será que vai dar boca De eu conseguir andar Com você no Junto No S.V. Fortaleza Acho que é mais fácil Você esperar Eu né Não né Ai mais fácil Diamante negro ali Venerado Vocês acham Essa galera ali ó De baixo Sapiazada Eu já digo apiazada Que eu tô ficando velho já Né Da galera mais novo GBN Você acha que é originalzinho Ó o naipe do canal Todo arrumadinho Não deixa Não deixa Podemos escutar Não deixa Podemos escutar Essa galera É da pressão Né É como é que é Os mercadeiros Do século XXI Né É o cider E tá mudando Galera Há cinco anos atrás Que eu comprei carretinha Tinha poucas Todo mundo falava Ah carretinha Não tem futuro Não tem futuro Agora é o carrão O carrão da verdura É a carretinha Digamos assim É mais ruim Pra fazer horário Carretinha Tudo Mas É o que tá dando lucro Né Porque Truque Não tem condição Né O cara andar Só com o pezinho Certinho Mas vai dar boa Amanhã O diamante negro E esse Eu não sei o que é Vamos dizer aqui O que é Rosa vermelha Não né Fica feio né Se botemos amanhã Galera Deixa nos comentários Deixa nos comentários Vai fazer um rapidão Daqui pra lá Vamos ver quem chega primeiro Eu vou pela 020 E ele vai pela 116 O que vocês acham Eu me garanto Só não sei se aguenta O diamante negro Coitadinha Tem que levar Minha na manha Véinho né Mas Ó Já fiz a revisãozinha E pau Beleza galera Estressado né Estressado não Preocupado Com as contas né Já desde Sexta-feira Parado Ó Vim vazio A pau Pra tá 10 horas Da manhã aqui Não deu certo Carga né Não saiu Carga pra carretinha Só carga pequena Aí achamos melhor Ficar esperando Pra amanhã né Que ir com carguinha De truque Não vira Ó o tubarão aqui Veio tirar foto Aqui também com nós Qual que é o QRA do tubarão Qual que é o nome do tubarão Aqui ó QRA não tem não Vira pra cá Vira pra cá Pegando a luz Aí ó Agora aparece Boa noite aí Como é que é o nome do tubarão É um gordinho O gordinho É porque é o físico do cara Tá certo Tá certinho O gordinho O gordinho Tá bom Cuida e deixa certinho Mas aí ó Tá sujo né Meu sonho é montar um carro assim Não mas é O cara tem que persistir no sonho Cara Porque eu sonhava a mesma coisa Quando era pequenininho E o cara vai de uma bicicleta Vai pra uma motinha Dá uma motinha Vai pra um carrinho Do carrinho Vai pra uma convéia Uma caminhoneta E um dia o cara consegue Um caminhãozinho Só o cara tem que correr atrás Não desistir Porque eu vejo muito cara Assim ó É da tua idade Você tem o que? 15, 16? 16 Os cara gosta Essa época Daqui um ano Dois isso É Eu posso O cara gosta Tem que correr atrás Do sonho Eu gosto do caminhão Desde meus 8 anos Boa noite Eu gosto do caminhão Desde meus 8 anos Eu aprendi De dirigir né Pra ajudar o pai 8 anos Teu pai é motorista Eu sim É ele dirige Ele tem o caminhãozinho dele Faz um fretinho aqui e ali Mas é pequeno E não dá pra fazer viagem Tá certo Então beleza Com Deus hein Tudo de bom aí Falou irmão Falou Boa noite Falou Olha ele tá de motorista mesmo O bicho é metido Olha Vai sair no grau Olha Chamou na seta É Com Deus Tudo de bom Show de bola né Gurizada